Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês. Pessoal, ó, na aula passada, continuando aqui, né, nossa parte dois aqui, do nosso casaquinho de bebê, certo? Na aula passada, eu parei aqui, tá? A única coisa que eu fiz foi todo o tricô da parte do avesso e parei aqui, certo? Agora, a gente vai fazer as divisões pra gente continuar no ponto aqui, no ponto fantasia aqui do casaquinho, certo? Então, aqui, eu não falei pra vocês, mas deu 172 pontos, tá? Deu 172. Eu já fiz os meus cálculos aqui. Então, agora, o que nós vamos fazer? Eu vou dividir aqui 28 pra parte da frente, 28 pra parte da frente, 28 pra manga, 60 pras costas, 28 pra manga de novo e 28 pra parte da frente de novo, certo? As mangas, nós vamos colocar nos alfinetinhos, né? Vou colocar nesses alfinetinhos aqui, pra gente trabalhar por último, certo? Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar cinco pontos em tricô, que é a minha borda aqui, certo? Então, eu vou trabalhar os cinco tricô aqui de borda, né? Cinco de borda, e vou continuar essa carreira inteira, todo em meia, tá? Pra gente tá arrumando nossos pontos aqui. Então, aqui, eu já vou começar a contar, já foi cinco, né? Da parte da frente. Então, eu vou continuar até os 28, tá? Então, vamos lá. Vou fazer meia, até dar 28 pontos, contando com cinco de borda, tá? Então, eu vou fazer aqui, 28 pontos aqui pra frente, certo? Ó, pessoal, então, eu já fiz aqui os cinco de borda em tricô, o restante em meia, dando um total de 28 pontos, certo? Agora, eu vou colocar 28 nesse alfinetinho aqui, ó. Eu vou pegar os 28 aqui da manga, e vou colocar nos alfinetinhos aqui, ó. Quatro. Mais quatro, oito. Certo? Com cuidado pra não cair o ponto, né? Mais dois, dez. Dez, doze, quatorze. Dezesseis. E vinte e oito. Certo? Certo? Aí, eu fecho o meu alfinetinho pra eles não escapar. E vou confirmar aqui, se deu certinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte. Vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, certinho. Agora, o que que eu vou fazer? Dessa distância aqui, ó, pessoal, deixa eu mostrar assim. Dessa distância daqui pra cá, eu vou fazer dezesseis, aumentar dezesseis pontos. Então, como que eu vou aumentar? Vou fazer assim, ó. Vou pegar o meu dedo e vou fazer enrolar no dedo e vou colocar o ponto aqui, ó. Certo? Um, dois, três, quatro, quatorze, quinze, dezesseis. Então, esse daqui é o aumento da cava do casaquinho, certo? Dezesseis pontos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, certo? Aqui, agora, pessoal, eu vou continuar fazendo meia. Vou continuar fazendo meia. Sessenta pontos, tá? Então, eu vou fazer sessenta pontos de meia. Depois, eu vou prender os vinte e oito da manga de novo, fazer os meus aumentos, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer bem certinho aqui, ó. Meia, meia, e vou contar os sessenta, certo? Então, pessoal, ó, já fiz aqui os sessenta pontos em meia, certo? Coloquei os meus pontos no alfinete, os vinte e oito da outra manga. E aumentei os dezesseis aqui, daquele mesmo jeito que eu fiz desse lado, tá? Agora, eu vou continuar aqui em meia, certo? E somente os cinco últimos, né, que eu vou fazer a borda em tricô, certo? Pra depois a gente começar a fazer direto aí o ponto fantasia, né? Do casaquinho, tá? Então, aqui, eu vou continuar em meia e os cinco últimos em tricô, tá? Depois aqui, pessoal, eu vou fazer tudo avesso, tudo tricô, tá? E volto com vocês. Ó, pessoal, então, eu já terminei tudo lá, do lado direito, né? Fiz os cinco tricôs, como eu mandei pra mostrar pra vocês, né? Agora, eu comecei tudo tricô, que é o lado do avesso. Eu só quis voltar com vocês aqui, pra vocês verem. Aqui é muito simples, ó, na parte que a gente aumentou, tá? Então, é só ir fazendo tricôzinho aqui, ó. Faz o tricô, vai pegando com cuidado aqui o pontinho. E vai fazendo os tricôs aqui, tá? E daí, eu vou fazer tricô até o final da carreira lá, tá? Pra do lado direito, a gente vai começar o nosso ponto lá. Ó, então, não tem segredo, né? Só pegar com cuidado aqui, pra não deixar ele escapar, certo? E vai fazendo o tricôzinho. Tá bom? E vou fazer até o final. Ó, pessoal, como que ficou. Então, eu já deixei tudo aqui certinho, né? As manguinhas, tá? Ó, tá tudo bacaninha aqui. Fiz todo o avesso em tricô. Terminei, né? Como eu mostrei pra vocês. Agora, pessoal, já fiz os cinco de borda aqui, ó. Cinco tricô de borda. Agora, nós vamos fazer o nosso ponto fantasia. Aqui, ó, uma laçada, depois dos cinco aqui, um meia, uma laçada. Aí, a gente vai fazer três tricô. Três tricô. Ó, depois dos três tricô, a gente vai fazer, repetir de novo. Uma laçada, um meia, uma laçada. E vamos repetir. Três tricô. De novo. Três juntos em tricô. Vamos fechar três juntos em tricô. E três tricô. Certo? Depois, eu vou tá deixando a receitinha desse ponto na descrição, tá bom? Na aula passada, eu deixei na descrição do vídeo a receitinha das folhinhas. Da pala com as folhinhas, né? Feito com as folhinhas. Ó. Então, vamos continuar aqui. Depois dos três tricô, vamos repetir tudo de novo. Laçada, meia, laçada, três tricô. E assim, eu vou até o final da carreira. O avesso, pessoal, vai ser como a pala, tá? Vai ser tudo tricô, tá? Aí, aqui, ó. Pegar os três em tricô, fechar junto de novo. Chegamos aqui na parte da manga, né? Continua os três tricô, normal. Laçada, meia, laçada e os três tricô, certo? Pessoal, já deixa aquele like pra gente bem legal aí, tá? Se inscreve no canal, você que não é inscrito. Acione o sininho, sim, antes da pra vocês receber todas as notificações dos vídeos, tá? Então, eu vou tá terminando aqui, pessoal, até o final dessa carreira. Depois, eu vou fazer o avesso em tricô e volto com vocês. Pessoal, ó. Eu terminei a parte dos pontos, certo? Da parte da frente e fiz a carreira do avesso. Eu quero explicar uma coisa aqui pra vocês. Aqui, pra dar certinho aqui, ó. E ficar esse laçada, um meia laçada e os cinco de borda, me faltou três pontos, tá? Então, o que que eu fiz? Aqui, ó. Ao invés de eu pegar três fechados juntos em tricô, eu peguei dois. Então, eu fiz uma vez. Duas vezes. E três vezes eu peguei dois, tá? Ao invés de pegar três. Isso, pessoal, não vai influenciar em nada, tá? Não vai atrapalhar em nada. Eu tive que fazer assim pra poder ficar bem certinho aqui. A quantidade de pontos aqui pra dar o desenho bem bonitinho, né? Então, aqui, ó. Agora, a gente já vai pra segunda carreira do nosso ponto. Então, eu fiz quatro tricô, tá? De início aqui. E aqui, ó. Onde tem essa laçada, a gente vai fazer dois juntos, tá? Pra formar os cinco de bordas, tá? Ó. Então, fica quatro tricô, dois juntos em tricô. Aí, eu faço a laçada, o meia, a laçada. Três tricô. Vocês vão ver como não vai influenciar em nada. Ó. Três tricô. Aqui, eu vou pegar os três juntos em tricô. Certo? Ó. Três juntos em tricô. E três tricô. Tá? Ó. Aí, depois, começa tudo de novo, né? Vamos repetir. Uma laçada, um tricô, uma laçada, três tricô. Três tricô. Aí, pega os três juntos, ó. Aquele que a gente pegou, os três juntos, tá aqui no meio, ó. A gente vai fazer assim, pegar os três juntos. Em tricô, né? Pegar os três juntos em tricô, tá? Três tricô de novo. É bem facinho esse ponto. Três tricô de novo. E vamos repetir de novo, tá? Uma laçada, um meia, uma laçada, três tricô, três juntos em tricô, três tricô. Tá bom? Então, vocês vão ver depois que aquela diferencinha que eu fiz aqui no final não vai influenciar em nada, tá? Teve que ser assim pra poder dar certinho o ponto aqui, tá bom? Às vezes, a gente tem que fazer isso no crochê, no tricô, né? Pra poder dar certo os nossos pontos. Olha que bonitinho que já tá ficando, né? Tá ficando bem bacana. Ó. Então, eu vou terminar essa carreira, vou fazer o avesso. E depois, a gente vai fazer de novo outra carreira dessa, tá bom? A gente vai fazer quatro vezes essa mesma carreira, tá? Então, vai ficar quatro furinhos aqui. Eu vou ver lá se é quatro ou cinco, tá? É, ele é bem facinho. Depois, a gente dá uma mudadinha aqui. Faz só o meia, mas eu volto com vocês aqui. Ó, pessoal, eu voltei aqui com vocês só pra mostrar pra vocês que não vai mudar em nada, tá? Nem influenciar em nada. Eu ter feito só dois juntos aqui, aqui e aqui. Três vezes eu fiz, que eu precisava de três pontos. Que me sobrasse três pontos pra dar certinho aqui o final, certo? Então, quer ver, ó? Fiz os três tricô. Aqui é onde eu fiz os dois juntos, ó. Mas agora, eu vou poder fazer os três normal, ó. Fiz os três. Tá? Os três tricô. Normal. Continua normal o ponto, tá? Laçada, meia, laçada, três tricô. Três tricô. Aqui de novo, ó. Foi onde eu peguei os dois, tá vendo? Então, aqui eu vou poder pegar os três agora, ó. Vamos pegar três juntos em tricô. Três tricô. Três tricô. Esse ponto aqui é muito rapidinho pra fazer, ele fica muito bonito. Ó. Certinho, né? E agora, os três tricô. A laçada. O meia. A laçada. Os três tricô. E o último aqui que eu peguei, né? O último... O último... Aqui que eu peguei em dois também, ó. Vou fazer de novo. Pegar os três juntos aqui, ó. Em tricô. E os três tricô. Ó. Aí, deu certinho, tá vendo? Ó. Os três tricô. Termina com uma laçada. Um meia. Uma laçada. Aqui, eu tenho que fazer aqueles dois juntos, né? Porque eu tenho essa laçadinha. Então, eu faço... Pra dar os cinco de borda certinho, eu faço um tricô. Pegando os dois juntos. Sempre nas bordas, tá? Aí, faço os restantes quatro tricô normal. E daí, fica os cinco de borda. Fica certinho os cinco de borda aqui. Ó. Então, eu tinha que falar pra vocês essa mudancinha que eu fiz aqui, que não vai aparecer nada. Tá bom? Agora, pessoal, ó. Vai ser uma repetição. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer o meu avesso tricô. O meu direito, do mesmo jeito que eu mostrei aqui pra vocês, tá? Então, eu vou fazer mais duas carreiras do lado do direito. E duas do avesso. Pra gente finalizar a parte do ponto aqui. E depois, eu volto com vocês. Tá bom? Porque vai ficar muito repetitivo. Certo? Ó, pessoal. Eu já adiantei bastante aqui, ó. Já fiz mais duas carreiras do lado do direito aqui. Sempre com o avesso sendo em tricô, tá? E aqui, pessoal, da parte do ponto meia aqui. Eu também fiz duas carreiras de meia pela frente, tá? Aqui, eu fiz somente os cinco de borda em tricô, tá? Aquela laçada eu não fiz junto. A gente só faz junto quando é na hora do pontinho aqui, ó. Tá bom? Na hora do ponto fantasia. Na hora que é pra fazer o ponto meia, a gente só faz os cinco tricô e o restante tudo em meia. E termina com cinco tricô, certo? Então, eu fiz duas carreiras. Depois, eu vou deixar a receitinha pra vocês aqui na descrição, tá? Duas carreiras do meia, do lado do meia, né? Do ponto meia aqui do lado direito. E fiz o avesso tudo em tricô, tá bom? Agora, eu terminei em tricô, né? Do avesso, de novo. E agora, eu vou repetir esse ponto aqui mais duas vezes. Esse tanto aqui, ó. Vou repetir esse tanto, né? Que eu fiz aqui do corpinho mais duas vezes. Tá bom? Depois, eu volto com vocês. Porque agora, é só repetição mesmo, certo? Então, eu vou lá pra adiantar. E depois, eu volto pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal, que bacana que ficou. Então, eu já aumentei, como eu falei pra vocês, né? É... Mais duas vezes, tá? Então, aqui, eu fiz o trabalhado e os meias. O trabalhado e os meias. O trabalhado e os meias. Eu fiz três vezes, né? Eu tinha feito uma e aumentei mais duas, tá? Aí, aqui, pessoal, é muito simples. É os cordões de tricô, né? Que a gente faz na barrinha, certo? Aqui, se você quiser aumentar mais o seu casaquinho aí, com mais ponto fantasia, né? Fazer um comprimento maior. O meu, eu acho que eu vou ficar até aqui mesmo, tá? Então, aqui, o que que eu fiz? Eu fiz duas... Dois cordões de tricô. Que é tudo tricô do lado direito. Avesso, tudo tricô. Tudo tricô do lado direito de novo. Avesso, tudo tricô. Agora, eu já vou arrematar. Então, pra arrematar, a gente pega a nossa agulha aqui. Viemos e pegamos dois... Duas laçadinhas aqui, ó. Tá? Dois pontos, né? Damos a laçada na agulha e tiramos esses dois pontos, certo? Da agulha. Devolvemos o ponto lá na agulha de novo. Ó. Aí, agora, a gente pega de novo. Dá a laçadinha em dois pontos, né? Aquele que a gente devolveu e mais um que tá na agulha. Devolvemos novamente. E damos a laçadinha e tiramos de novo. Então, assim, eu vou fazer por toda a blusinha, tá? Por todo o casaquinho aqui. Por todo o casaquinho. Eu vou fazer assim. Esse arremate, certo? Vou fazer por toda a blusinha. E já mostro pra vocês como que vai ficar. Ó, pessoal. Já tô no final aqui, ó. Já arrematei tudo aqui. Tá ficando muito bacana. Agora, falta só esses daqui. Ó. Nós já estamos terminando. Ó. Penúltimo. E agora, os dois últimos. Certo? Ó. Agora, eu vou cortar o meu fio. Aqui, bem bonitinho. Vou cortar esse fio e arrematar bem bonitinho do outro lado. Certo? Vamos arrumar ele aqui pra vocês verem como que tá ficando. Tá ficando muito fofo, pessoal. Muito fofo mesmo. Ó. Imagina depois com as manguinhas prontas, né? Que eu vou arrematar bem bonitinho. Depois, a gente vai colocar botãozinho. Olha que lindo que tá ficando. Lindo, lindo, lindo. Né? Então, na próxima aula, a gente vai tá... Eu vou tá fazendo a manga com vocês aqui. Iniciando a manga, né? Tem os aumentos aqui pra ser dado. Depois, colocar esses pontos na agulha, né? E dar mais aumentos pra gente continuar aqui a nossa manguinha. Tá bom? Não esquece de deixar o like pra gente aí, tá? E se inscrever no canal. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula. Beijo no coração. Fique com Deus.